Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, prazer, meu nome é Luisa, eu sou do Rio de Janeiro, capital, e tô aqui fazendo o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, mais especificamente em Boca Raton. E eu vim aqui hoje contar pra vocês a minha história desde quando eu conheci o au pair, de como eu conheci o au pair, até o meu momento de hoje, tá bom? Eu conheci o au pair em março de 2017, eu fui numa feira de intercâmbio que na verdade eu não queria ir. A minha mãe insistiu muito pra eu ir nessa feira de intercâmbio com ela, mas eu falava, ai mãe, pra quê? Tipo, eu vou só ficar vendo coisas que eu não tenho, a gente não tem dinheiro pra eu fazer, enfim, não vou, não quero ficar me iludindo e tudo mais. Ela falou, não, vamos, vai que a gente acha alguma coisa, enfim, vamos ver, vamos ver quanto custa e tudo mais, eu quero muito que você faça o intercâmbio. Eu falei, tá bom, vamos. Fui na feira de intercâmbio com ela, foi num hotel em São Conrado, e aí eu cheguei lá, a gente chegou lá, né, a gente foi andando nos estandes, teve um momento que a gente se separou nos estandes, porque eu acho que eu fiquei numa fila, ela foi ficar em outra, enfim, dos estandes e tudo mais, e nisso a minha mãe conheceu o estande da Cultural Care, que é a agência pela qual eu vim, e aí ela me ligou, ela falou, filha, tô no estande tal, vem aqui, que eu quero que você veja esse intercâmbio. E aí tá, eu fui lá, quando chegou a nossa vez, a mãe se explicou pra minha mãe, explicou pra mim como é que seria e tudo mais, e aí a gente falou assim, é esse o intercâmbio, é barato, dá pra gente pagar e tudo mais, espero que você faça o intercâmbio. Eu já tinha experiência com criança, eu tinha o inglês intermediário, né, acho que eu já tinha carteira de motorista, agora não lembro se eu tinha, se eu tava terminando, e eu já tinha tudo pra fazer o intercâmbio. E eu comecei a preencher meu application em março mesmo, comecei a preencher e tudo mais, porém eu tive alguns problemas pessoais, que me impediram de fazer, não foram financeiros, e aí eu tive que olhar por um lado também, que por mais que eu não tivesse indo quando eu queria, quando eu tava planejando, eu iria conseguir terminar minha faculdade antes de vir, porque a gente viu, por conta desse problema pessoal, só poderia vir depois de terminar a faculdade, né, eu iria vir já com a faculdade terminada, com o inglês melhor, e com mais experiência com criança, enfim. A gente tentou ver o lado bom das coisas, né, eu deixei meu sonho congelado por um tempo, foi difícil, teve momentos assim de eu sair de todos os grupos de WhatsApp, de au pair, porque eu não queria mais ouvir falar sobre isso, e aí eu voltei pro meu sonho, né, outubro de 2019, a Cultural Care lançou uma promoção, promoção de 50%, né, eu tinha experiência com criança, eu tenho experiência com criança menor de 2 anos, mas eu tava muito em dúvida se eu conseguiria o inglês avançado, né, então eu falei, bom, vou entrar nessa promoção, porque se eu não passar com o inglês avançado, pelo menos o intermediário eu tenho pra pegar com criança mais velha, né, eu vou nesse pacote aí, vou entrar nessa promoção. Eu fiz a minha pró, o meu teste, passei com o inglês avançado pra cuidar de criança menor de 2 anos, eu tava apta a isso, tive bastante famílias com bebês, tá, gente, tive muita família no meu perfil, acho que todas tinham bebê, todas tinham criança menor de 2 anos, eu lembro que tinha uma, acho que foi a primeira família que eu fiz no Skype, era, nossa, eu sei que era um estado lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, a mãe tava grávida de gêmeos, eu sempre tive na minha cabeça desde lá de março de 2017, que eu não queria ir pra lugar frio, porque eu não gosto de lugar frio, né, eu gosto assim, pra passear, você vai, passeio, não sei o que, mas pra morar não, sabe, a chance de eu ter homestead, eu querer voltar pra casa, morando num lugar frio, ia ser muito grande, porque eu moro, morava no Rio de Janeiro, né, carioca, praia, calor, eu amo calor, eu prefiro mil vezes sentir calor do que sentir frio, sabe, então assim, praia, piscina, é minha vibe, digamos assim, né, eu amo demais, 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 então era muito importante vir pro sul dos Estados Unidos. Porém, parando um pouquinho aqui no intercâmbio, né, a parte que eu fiz o teste, passei e fiquei online em outubro, eu vou voltar alguns meses, né, um pouquinho, eu conheci o meu noivo, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ser meu marido, e em março de 2018, ele mora aqui nos Estados Unidos, já naquela época, eu já morava aqui nos Estados Unidos, a gente se conheceu através do Instagram, porque ele segue, né, a minha amiga de infância, e eles estudaram juntos, então ele me seguiu, aquela coisa, né, me seguiu, eu achei bonitíssima, e de volta, enfim, mas a gente só falava como amigo, e a gente começou a se relacionar em agosto de 2019, dia 13 de agosto de 2019, a gente começou a se relacionar, começamos a namorar, e aí a partir do momento que em agosto eu tava namorando, e ele mora aqui na Flórida, né, quando eu entrei com o meu processo em agosto, em outubro, eu falei, não, eu quero ir pra Flórida, eu queria ir pro sul dos Estados Unidos, eu falei assim, agora que eu quero ir pra Flórida, eu quero ir pra Flórida o mais perto possível, pra gente ter a experiência do relacionamento perto, né, saber se ia dar certo, e não só com o relacionamento à distância, vamos ver como é que isso vai ser, mas eu quero ir pra Flórida, quero, 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 nada de entrar a família na Flórida, nada, 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 eu tava ficando, fiquei amiga de uma menina, a Gabi, e ela teve uma família na Flórida, e ela me indicou, mas a família era católica, eu não sou católica, ela queria uma au pair, católica mesmo, sabe, frequentava a igreja e tudo mais, pra igreja com eles e tal, não é meu estilo, eles olharam o perfil, falaram pra ela que não batia, meu noivo foi me visitar, meu esposo, no caso, vocês vão estar vendo esse vídeo, ela vai ser minha esposa, mas ele foi me visitar no Brasil, eu conversando com ele, né, e tudo mais, ele falou, por que a gente não procura no Facebook? Aí fui pesquisar no Facebook, né, e aí a dica que eu dei pra vocês, gente, na época que eu tava online, existia os Match Specialist Press All Pairs, e eu perguntei pra ele, eu posso procurar pelas LC6, porque eu sei que elas procuram no grupo de Facebook, pela gente, tudo mais, ele pode sim, elas não são obrigadas a te ajudar, mas você pode procurar por elas, e aí tá, as agências não divulgam isso, mas vocês podem sim procurar pelas LC6, então eu procurei pelas LC6, e eu vou dar aqui duas dicas de como vocês podem achar LC6, tá? A primeira dica é no Facebook você escrever o Local Child Care Consultant e o nome da sua agência, eu achei o meu dessa maneira, acho que eu devo ter posto filtro de Flórida, ou eu só fui olhando por onde elas moravam, porque o que acontece, muitas LC6 tem página no Facebook, e elas estão em grupos de Facebook de Match, Rematch e extensão, então muitas tem página, consegui muitas LC6 por esse meio, muitas mesmo, e uma outra maneira que eu consegui LC6 também, foi no site da Cultural Care daqui dos Estados Unidos, que na verdade não fui eu, fui ele, que achou, ele entrou não sei como, gente, eu não sei como, eu nem testei se eu testei, não sei se eu não testei entrar no site da Cultural Care aqui para as LC6 families, né, mas ele achou no site da Cultural Care o contato de várias LC6 aqui da região, também mandei muita mensagem para essas LC6, né, pedindo família e tudo mais, procurando por família, eu tive, agora eu não vou me lembrar quantas exatamente da Flórida, mas acho que foram em torno de 5, eu conversei com 4 e uma eu acho que não respondeu, eu acho que foi isso, meu primeiro Match eu fechei 4 meses depois, né, eu fechei dia 29 de fevereiro, eu me tirava 28, foi o último dia de fevereiro de 2020 com uma single mom para cuidar de um menino de 8 anos, que seria em Lakeland, que foi meu primeiro Match, eu tenho um vídeo no meu canal contando como era a família e tudo mais, depois eu vou pedir para a Pri colocar aqui embaixo, nas minhas redes, mas meu primeiro Match foi para lá, e o engraçado foi que eu tirei o meu visto, não sabe não, a sorte, né, que não é nem um pouco engraçado, eu não tirei o visto na época que a agência sugeriu, né, no período que a agência sugeriu, porque quando a gente fecha o Match, a agência sugere um período de datas, né, falei, não, vou tirar antes, tirei no dia 13 de março, no dia 16 de março à noite, o consulado informou que não iria abrir no dia seguinte, né, no dia 17, assim, foi muita sorte que eu tive, eu iria para essa família que é perto de Tampa, mas, enfim, por conta do primeiro ban que teve, né, 60 dias, a família pegou o mau pé para ficar esse período, e ela já não tinha o pé na época, mas ela pegou o mau pé nesse período, a menina chegando lá resolveu estender o ano dela, então a mãe cancelou comigo, estendeu com ela, e lá fui eu de novo, né, em busca de uma nova família, eu cheguei a conversar com a minha família atual, mas eles estavam esperando a resposta de uma outra menina, ele já tinha um proposto, mas como ela ainda não tinha respondido, ela continuou procurando e tudo mais, e aí foi quando eu fechei o meu Match com uma outra família, que seria para cuidar de três meninos, eu só lembro a idade do mais novo, que seria de três anos, né, em uma casa assim enorme, 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 ela tinha o mau pé, eu perguntei se ela já tinha tido ao pé, e a única resposta que ela me falou foi sim, ela não falou mais nada, eu imaginei das duas uma, ou ela não teve uma boa experiência com o pé, ou ela ela perdeu contato com o ao pé, porque os dois filhos mais velhos dela eram muito mais velhos, sabe, o mais novo ela me falou que foi tipo uma surpresinha, eles não estavam mais planejando o filho e tudo mais, e foi inesperado, ela não me falou que ela tinha o mau pé atualmente na casa dela, e eu descobri isso através da Cultura Alquerque, porque teve o segundo ban, que é o que tá rolando até hoje, que aconteceu dez dias antes de eu viajar, com esse ban, mudou lá, negócio de data no meu perfil, as famílias que tinham sumido do meu perfil, e aí eu liguei pra Cultura Alquerque pra saber o que tava acontecendo, e aí foi quando eu fiquei sabendo, e aí quando eu mencionei isso pra ela, cada hora ela falou uma coisa, em ligações diferentes, cada hora ela falava uma coisa, uma hora ela falava que a menina queria voltar pro país dela, outra hora ela falou que a menina queria ir pra outro lugar dos Estados Unidos, enfim, cada hora falava uma coisa, e foram acontecendo algumas coisas, né, durante esse período, que foi o que, entre junho e julho, foi esse assim, um período mais ou menos de um mês, né, algumas coisas foram acontecendo, e eu falei, hum, acho que é uma família perigo, e aí eu tava ficando amiga de uma menina, que iria pra mesma cidade que eu, né, Boca Raton, que essa outra família também é de Boca, né, eu tava conversando com essa menina, e ela falou pra mim, olha Lu, não vou mais fazer o intercâmbio, decidi que eu vou fazer a faculdade aqui, ela não tinha tirado o bicho dela ainda, né, aí ela falou, ó, mas eu quero ajudar minha Ruth Family a achar o mal pé e tudo mais, se você souber de alguém que esteja precisando, eu falei, ah, me fala como é que é a sua família, né, pra eu poder te ajudar a encontrar e tudo mais, e ela foi me falando, ah, duas crianças, uma menina da idade de cinco anos, um menino de dois, acho que ele já tinha dois, acho que sim, e aí foi me falando, foi me falando isso aqui, eu falei, gente, eu falei com essa família, aí eu fui procurando, né, porque uma coisa que eu fazia, eu fazia, salvava o número das host moms, né, no meu celular, e eu não apagava, né, eu falei assim, eu só vou apagar se fosse de algum lugar que eu não iria mesmo, eu dispensei, mas tipo, por exemplo, da Flórida, principalmente essa família, eu tinha gostado muito deles, e eu tinha falado com eles, ah, tipo, poxa, eu gostaria, quando ela me deu a resposta, né, pô, mas eu gostaria muito de poder encontrar vocês, poder furar aí e tudo mais, dependendo de vocês fecharem ou não e tal, então eu fui, achei lá o telefone da minha fofa, peraí, quer saber, vou mandar uma mensagem, mandei mensagem pra ela, oi fulana, tudo bem? Poxa, aqui é a Luísa, aqui é, ela ficou na amiga da biciclana, e ela me falou que vocês não vão mais fechar o match, nossa, muita coincidência, eu tava ficando amiga dela e tal, achava combinando de se encontrar e tal, e ela virou pra mim e falou assim, você não quer ser nosso au pair? Aí eu falei, olha, eu tô com o match, com uma família, mas eu já não tô sentindo que tá sendo um bom match pra mim, eu preciso de uns dias pra pensar, vamos conversar, né, vamos fazer um Skype também, pra gente ver se a gente ainda tá nessa sintonia e tudo mais. Fiz um Skype com ela, ela já teve uma au pair antes, mas eu não encontrei em contato com a au pair, porque ela só tinha cuidado da menina, tipo, há três anos atrás, né, ela foi au pair da menina, mas há uns anos, dois, três anos atrás, não fazia muito sentido, né, até porque o meu quarto não é o mesmo quarto que era da menina, não conversei, fechei com ela, né, vim pra essa família, cheguei aqui no dia 8 de dezembro, depois de fazer uma quarentena no Paramá, e assim, depois de muito reclamar, muito mandar e-mail pra eles, mandei muito e-mail, eu e outras meninas também mandamos e-mail, ligamos pra Cultural Care, pra cobrar essa quarentena, né, porque outra agência já tava fazendo, já tava, acho que, organizando o segundo grupo pra fazer, de brasileiras, a Cultural Care já tinha feito três grupos de europeias e não tinha feito nada pro Brasil, já tinha feito, inclusive, pra outras meninas da América Latina, em voos, como é que eles chamam? que não tava recebendo voos domésticos, eram, eram voos, ai, comunitários, alguma coisa assim, mas não era um voo comercial, né, não era voo comercial que não tava recebendo, ou recebendo ou partindo do país, enfim, estavam resolvendo as coisas, mas não estavam resolvendo pras brasileiras, né, pras brasileiras, porque tinham dois meninos no meu grupo de embarque, depois de muito a gente pedir, conseguimos essa quarentena, infelizmente eles só fizeram uma quarentena, né, mas sou muito grata por estar aqui e espero muito que vocês todos venham, eu no meu intercâmbio gastei mais ou menos por volta de seis mil reais, tá, contando assim, de quando eu tirei a minha carteira de motorista, enfim, tudo eu acho que foi seis mil, sem contar com o que eu ganhei de presente, tá, acho que se eu contar com o que eu ganhei de presente, isso vai pra cima, porque só de malo foi quase mil, ganhei dinheiro pra comprar dólar, enfim, acho que se eu botar essas coisas, acho que vai pra mais de seis, minha mãe resolveu me dar uma mala muito cara, porque é mais resistente, mas tinha opções mais baratas, né, enfim, mas foi com volta de mais ou menos isso, e aí eu tô aqui já, vai completar oito meses, né, fiquei noiva em janeiro desse ano, a gente tá junto, vai fazer dois anos, então eu fiquei noiva, e quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já estarei casada, porque hoje, ó, é quarta-feira, dia 21, e eu vou casar na sexta-feira, dia 23, no meu civil, então, enfim, quando vocês virem o vídeo, já vou estar casada, acho que é isso que eu tinha pra falar, venham pro intercâmbio, tá, é uma experiência, assim, incrível, 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 é uma saudade, assim, muito grande, muito grande, essa semana eu tenho sentido muita saudade da minha mãe, principalmente pelo fato de que eu vou casar sem ela estar aqui, né, nem todos os dias são fáceis, gente, não são fáceis, não são fáceis de jeito nenhum, a minha família não é perfeita, tem seus problemas, inclusive mesmo hoje já fiquei chateada com uma coisa, mas, enfim, não vem ao caso, mas você tem que encontrar o que é bom pra você, o bom pra mim era eu vir ficar perto do meu noivo, então isso era bom pra mim, quase fui numa família perigo pra estar perto dele, a família que eu tô hoje, eu vim na época com carro compartilhado, sabendo que eu trabalharia alguns domingos do mês, não são todos, mas trabalhando alguns domingos do mês, cuidando das crianças, né, enfim, um schedule que não é exatamente fixo, tem ali as suas pequenas variações, então, assim, algumas coisas eu aceitei sim, e que eu não me arrependo, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido eles, porque eles são muito bons pra mim, e não me arrependo nem um pouco de ter feito questão de vir pra Flórida, porque eu sou muito feliz aqui onde eu tô, eu me sinto mais em casa, com o clima mais do jeito que eu tava acostumada, sabe, e ao mesmo tempo eu tô perto do meu companheiro, sabe, que é meu amigo, que eu amo muito, e que enfim, a gente tá agora construindo uma nova página da nossa história, começando uma vida, enfim, eu vou completar o au pair, os 12 meses, né, um ano de au pair, é isso pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, eu tenho vários vídeos no meu canal, eu tenho um canal no YouTube também, então eu vou pedir pra Pri deixar aqui embaixo, tá, o meu Instagram também, que é arroba luizadexbarre, meu canal também é luizadexbarre, tá, então vai tá aqui embaixo também, e lá eu mostro no meu dia a dia, no meu canal, tem todo o passo a passo do meu intercâmbio, quarentena no Panamá, enfim, tem tudo lá, e quando vocês virem esse vídeo, provavelmente já vai ter vídeo do meu casamento no civil, tem diário da noiva que eu tô fazendo lá também, então é isso pessoal, grande beijo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje, não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like, ajuda esse canal a continuar crescendo, já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos, e se você é au pair, ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto quero participar do Storytime, que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho